Programa Café Caipira Oferecimento Pralana Chapéus www.pralana.com.br Sabor e Arte Restaurante Self Service 3025 4195 Casa do Tereré 3634 3334 Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos Estamos começando, graças ao bom Deus Mais uma edição do nosso programa Café Caipira Aqui pela TV Mato Grosso Canal 27, todos os sábados Das 8 às 9 horas da manhã As nossas reapresentações aos domingos Pela TV Assembleia, canal 30, aberto Canal 16, TV Cabucinho também Das 8 às 9 horas da manhã Muito obrigado a você pela companhia Por Cuiabá e toda a Baixada Cuiabá Um amigo internauta que nos acompanha Através sempre do nosso site E eu convido você a estar acompanhando também O nosso trabalho de rádio De segunda a sexta-feira Das 4 às 6 e meia da manhã Mas devido à legislação eleitoral Estamos aí com o nosso horário reduzido De meia hora No custo a gente estar sempre lembrando E falando aqui E toda a legislação eleitoral Em todas as eleições A gente é agraciado em perca de meia hora Do nosso horário, né? Mas faz parte do processo, com certeza E... Mas depois das eleições A gente retorna para o nosso horário normal Das 4 às 6 e meia da manhã Pela Mega 95 FM Conheça a nossa história O nosso trabalho Acesse nosso site www.programacafecaipira.com.br Também nos acompanha Através das nossas redes sociais Pelo Twitter Facebook Instagram Skype Pesquisou o Programa Café Caipira Sejam claro Todos muito bem-vindos Hoje trazendo mais um grande amigo Da música sertaneja Vai ser um bate-papo muito bacana Também boas histórias Com certeza Regado aquela boa música sertaneja Vou preparar o tereré por aqui Ele vai esquentar o gogó Assinar o violão E eu volto em dois minutinhos Não sei daí Volte lá Casa do Para-choque Desde o ano de mil novecentos e noventa e nove Trabalhando com a venda e a recuperação de para-choques novos e usados para nacionais e importados Despachamos para todo o estado de Mato Grosso Aceitamos todos os cartões de crédito e débito Casa do Para-choque Avenida Ipiranga, número oitocentos e quarenta e seis Bairro Goiabeiras, Cuiabá Telefone trinta cinquenta e quatro Trinta trinta e dois Casa do Para-choque Móbuli Rente a Car Atendimento vinte e quatro horas Aprovação do cadastro sem burocracia Atendimento personalizado Frota nova Todos os carros com ar-condicionado, som e insufium Diárias de vinte e cinco horas Entrega e retirada no aeroporto sem custo adicional GPS e cadeirinha de bebê para locação Terceirização de frota Móbuli Rente a Car Avenida Presidente Arthur Bernardes Sem números, sala dez Jardim Aeroporto Varja Grande Telefone trinta vinte e nove sete sete meia meia Trinta vinte e nove sete sete meia meia A Eventual Uniformes Confeccionando uniformes para frigoríficos Fazendas, construtoras Social e empresas em geral Há vários anos no mercado Atendendo Cuiabá e toda a região Sempre com muita transparência e credibilidade Eventual Uniformes Rua Sebastião Ramos, número duzentos e oitenta e um Bairro Jardim Paula, Varzia Grande Telefone três meia oito quatro noventa trinta e nove Eventual Uniformes Tudo para a sua empresa vestir bem Celular Mania e Informática Fazendo manutenção em computadores Formatação de notebooks Recarga de cartuchos Desbloqueio de celulares E vendas em geral Celular Mania e Informática Rua Generoso Ponce, número cento e cinquenta e quatro Centro de Cuiabá Telefones trinta vinte e cinco três meia meia um Ou trinta vinte e cinco três meia meia oito Celular Mania e Informática Casa do Tereré Ervas de vários sabores Mentoladas, crioulas, tradicionais Garrafas personalizadas Guampas, bombas e acessórios Chapéus no estilo pantaneiro E facas para churrasco Casa do Tereré Avenida Carmindo de Campos Anexo ao posto Cimarelli Número doze Telefone três meia três quatro Três 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 quatro Três meia três quatro Três 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 quatro Casa do Tereré Patrão Auto Center e Estética Automotiva Alinhamento e Balanceamento Suspensão, freio, super troca de óleo Limpeza de bico e de TBI Regulagem eletrônica Higienização de ar-condicionado Rodas, pneus Lavagem automotiva em geral Cristalização e espelhamento de pintura Lavagem americana Limpeza e hidratação de banco de couro Patrão Auto Center e Estética Automotiva Rua Livramento número duzentos e dez Próximo ao Ginásio do Fiotão Centro de Vazia Grande Telefone três meia oito quatro Seia um zero meia Patrão Auto Center e Estética Automotiva Quando eu era criança Ouvia muitas histórias sobre este lugar Histórias que fazia parte do dia a dia Do meu pai e de muitas pessoas Histórias e lutas que há duzentos anos Vêm sendo travadas Nós estamos aqui com o mesmo entusiasmo Para mais duzentos anos de luta Atendendo Mato Grosso e o Brasil Faça parte desta história doando três reais Ligue trinta cinquenta e cinco vinte e dois noventa e três Casa do Ginete Chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas Artigos para montarias e acessões em geral Casa do Ginete Avenida Tenente Coronel Duarte duzentos e cinquenta e seis Centro de Cuiabá Telefone três três dois dois quatro oito meia oito Três três dois dois quatro oito meia oito Casa do Ginete Astramix Supermercado Atendimento especializado para você cliente se sentir em casa Sessão de frutas e verduras Padaria, açougue, bebidas Além de produtos com preços justos e de excelente qualidade Astramix Supermercado Avenida Ipiranga número oitocentos e setenta e oito Bairro Goiabeiras Cuiabá Telefone trinta cinquenta e dois vinte e cinco setenta Astramix Supermercado Eu não perco uma balada sertaneja E pra todo lugar que eu vou O meu Pralana está sempre comigo Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota Cinturão e o Pralana na cabeça Eu vou comer o Pralana pra todo lugar Pra rave, pra micareta, pro pagode Hoje em dia, pode tudo E é por tudo isso e mais um pouco Que eu também uso o Pralana Pralana, pra quem tem história Solução Toaletes Disponibilizamos para nossos clientes e parceiros Um padrão de qualidade Preocupado com o melhor aproveitamento dos recursos naturais Locação de tendas, containers, banhos químicos para eventos e obras em geral Então já sabe, apertou? Temos a solução Solução Toaletes Rua Custódia Godói, número cento e trinta Bairro Água Vermelha Varja Grande Telefone trinta vinte e seis dois cinco nove oito Trinta vinte e seis dois cinco nove oito Acesse solucaltoaletes.com.br É isso aí, estamos de volta rapidamente No nosso intervalo comercial Muito obrigado a você pela companhia O carinho da sua audiência Aqui conosco O nosso programa Café Caipira De televisão Versão televisão Todos os sábados Pela TV Mato Grosso Canal vinte e sete Das oito às nove horas da manhã As nossas reapresentações Aos domingos Pela TV Assembleia Canal trinta aberto Canal dezesseis TV Cabocinha Agradecer a direção das emissoras No qual a gente tem Os nossos horários E sempre quando possível A gente dá aquela Lembrado na diretoria aí Em nome do meu amigo César Flashback Albeto Ivan Lá pela Mega Pela TV Mato Grosso Grande Márcio Leandro De Almeida Um abraço Grande Márcio Leandro E pela TV Assembleia Meu amigo Vanderlei Superintendente da TV Assembleia São os parceiros Do nosso programa Café Caipira Contrapartida Independente do nosso horário Ser independente ou não Mas se tiver contrapartida Lá de lá E graças a Deus Com carta branca Pra gente tá fazendo Nosso trabalho Eu não vou errar seu nome Fica tão bem Jota Bom dia Bom dia Bom dia cachorrão Bom dia vocês de casa Prazer ter você aqui no programa Até que enfim Meu querido Até que enfim Igualmente cachorrão Prazer tá sendo todo meu E muito bacana Faz hora que eu tô tentando Casar desse jovem É festa de Barão de Melgaço Que não caba nunca mais Também né Aproveitar e mandar um abraço Toda a comunidade Barão de Melgaço E as 500 comunidades Porque ali tem bastante Minha comunidade lá Comunidade de piúva A gente vai tá falando sim Com certeza Lá pro seu pai Manda um abraço Família Isso Minha família lá De piúva Barão de Melgaço A audiência é nossa De rádio lá Então nem se fala Com o meu Graças a Deus Lá escuta hein Bastante A galera gosta No modão lá hein Juninho Beleza guri Daquele jeito Firme na trai Pronto pra fazer aquele violão Sabe pegar o violão aí Juninho Sempre me acompanhando também Isso é muito bom Bom Eu tenho um programa então Falar telefone de contato As cantorias As festas particulares As pessoas que você Conheceu Falar de De quanto tempo Você vem batalhando Música Que eu sei Mas as pessoas Muita gente não sabe E gostaria de apresentar Também Esse projeto Independente Do Joatã Projeto novo Com certeza Vamos de primeira moda Vamos ver o que Fazer uma canção Do Bruno Marrone Manda bala aí Vamos lá Vamos lá Quando a saudade Bate no peito Eu choro Pensando em tudo Que nós vivemos Você foi embora Mesmo querendo Recomeçar Não vou apagar Os momentos Que nós tivemos Nossas memórias Todas as nós Te lembro Dos nossos planos Esqueios Que um dia Você partiu Sem dizer Nada Quero de volta Dessa felicidade Estou sonhando Não quero mais Acordar Pra realidade Esses meus sonhos Vão me iludindo Me tiram a razão Contos de fadas São só imaginação Eu quero Um dia Entender Por que a vida Só me faz Sofrer Se o meu destino É viver Sem você Não quero Mais viver Todas as nós Te lembro Dos nossos planos Esqueço Que um dia Você partiu Sem dizer Nada Quero de volta Essa felicidade Estou sonhando Não quero mais Acordar Pra realidade Esses meus sonhos Vão me iludindo Me tiram Me tiram A razão Contos de fadas São só imaginação Eu quero Um dia Entender Por que a vida Só me faz Sofrer Se o meu destino É viver Sem você Não quero Mais viver Essa já é da nova Levada Deu aos homens Das novas Das novas E aí meu irmão Como é que está as cantorias Como é que está A vida musical De Joatã Como é que está Está bem graças a Deus Trabalhando bastante Muita festa particular Muita festa particular Agora eu adotei Mais esse estilo Como eu te falei Trabalhando mais Particular Faço casamento também É quando você retornou A música Aquela Você estava cantando É Joacom Joelson Joacom Quando você retornou Nós encontramos lá no Getúlio Uma quinta-feira Isso Você falou Que você estava retornando Porque você se afastou Um pouco da música Um período E nesse retorno musical A questão A princípio Também o foco Da festa particular Etc E graças a Deus Essa coisa Fluiu né rapaz Fluiu graças a Deus Está indo bem Você vai fazer um trabalho Alguém gosta Já indica para outro Para outro Quando assusta As indicações Estão fluídas Mas tem feito shows Em casa Como é que está Faço também Show para fora Banda sem banda Com banda Tem uns amigos Que me acompanham Isso é bom Bom demais A festa particular E uma coisa Que a gente já conversou Bastante sobre isso Aproveitar Um dia nós encontramos Em frente Num lugar totalmente inusitado Em frente a Câmara Municipal De Cuiabá Eu, você e o Júlio Seder Ficamos lá Os três estavam com pressa Ficamos três horas Conversando Com pressa Pressa demais É que a gente começa A falar de música De mercado É o que a gente Trabalha Gosta e ama O nosso trabalho A gente vive Esse meio da música Mas é Mas é sempre Essa oportunidade Que o particular Nos dá Que às vezes A pessoa gosta De um trabalho Rapaz É aniversário Da minha mãe Do meu pai Ou meu aniversário Você tem alguém Para indicar Eu sou meio suspeito Que eu tenho a lista Só de todo mundo Que canta aqui Em Mato Grosso Mas em regra As pessoas acabam indicando Os amigos E assim sucessivamente Como que faz Para contratar a Joatã Como é que é 65 9609-0146 Ou claro Também Então o telefone Dá claro 65 9275-5344 Vamos repetir novamente 65 9609-0146 65 Dá claro 9275-5344 Facebook Joatã Joatã Freitas Bacana Legal Repetir de novo Olha o que eu falei Que massa Pô demais Vamos mais uma então Vamos lá então Repetir de novo Meu Deus Vamos lá Você pode Ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chore Quando alguém comenta Não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação Sei que não vai ser fácil Amar outro alguém E hoje Mesmo separado Sinto que o teu corpo Ainda é meu Às vezes me escondo E faço de tudo Pra ninguém notar Que eu Vivo e morro por ti Tem semanas Que às vezes sofro Vem as recaídas Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar Da memória E nessa fraqueza Tem força pra fazer Com que essa nossa história Não passe de passado Não passe de passado Você pode Você pode Ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Eu não mando em você Eu não mando em você Mas ainda chore Quando alguém comenta Não quero saber Me preocupar Me preocupo E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação Sei que não vai ser fácil Amar outro alguém E hoje Mesmo separado Sinto que o teu corpo Ainda é meu Às vezes me escondo E faço de tudo Pra ninguém notar Que eu Vivo e morro por ti Tem semanas Que às vezes Sofro Vem a ter caídas Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar Da memória E nessa fraqueza Tem força pra fazer Com que essa nossa história Não passe de passado E fique Da porta pra fora Se eu pudesse Te apagar Da minha mente Te apagaria agora Mas toda vez Que eu me lembro De nós dois Meu coração Sempre chora E é sempre A mesma história Sempre a mesma história Bacana rapaz Tal do que a boca Canta com sentimento É bonito demais Bonito Parabéns cara Parabéns É muito bacana Ver você cantando Eu sei da sua história Mas as pessoas Que estão em casa E a oportunidade Que a gente tem Já que o programa É contigo Sempre faço questão De trazer Cada programa Um convidado Justamente Pra gente ter esse tempo A gente tá Agradeço pelo convite Divulgando A história O trabalho Com toda a calma Do mundo Cantar as músicas Sem pressa Sem empurra Sem letreiro Subindo Como que surgiu Você cantar Como que surgiu Já vem de família Como que surgiu Essa oportunidade Não Você cantou Como que foi? Isso vem de família Na época do meu avô Meu avô Particularmente Ele toca De todos os instrumentos Desde violino Sanfona Bandolim Banjo Tem o dom Tem o dom Aí meu pai também Violão Sanfona Ou seja Desde quando Entende por gente Tá no meio da música Me lembro muito bem O episódio que aconteceu Meu pai Lembrou do meu gás Ele tocando violão Eu Pequenininho ainda Na rede ao lado Coloquei na cabeça Eu vou tocar também Aí entrei Numa escola católica Lá no Cristo Rei Aí teve a oportunidade De Poder aprender também E aí já tem a ver Com o negócio Ela vai tomando gosto Sente Você sente Quando você acerta E aí você mesmo Vai se auto Estudando E Entrando cada vez mais No mercado Engraçado cachorrão Que em duas semanas Eu já tava tocando Uma música O professor ficava assim Boca aberta Mas como? Você não contou pra ele Que você já tava no berço Faz horas Chorou em dó maior Já conhecia Já abraçava o violão Na hora de nascer Já chorou em dó maior Já né Só que o estilo Que eu comecei Foi diferente Cachorrão Foi no estilo De pagode Entendeu? Cantei dois anos Toquei cavaco Também Muito tempo Aí conheci Um amigo Ronaldo Um abraço Nosso amigo Ronaldo também A do Cristo Rei O famoso Édia 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 Pisa duplé de cowboy Comigo Aí participou do lado Sertanese Gostei É A história No qual eu conheci Você Foi através Do nosso amigo Hugo Debest Hugo Debest Um abraço Foi o cara Que pegou a princípio Vocês assim Pelo braço E falou Não Tá comigo Aí chegou Me apresentou Deu um cartão Da sua dupla Da época Com o embleminha Debest Cowboys Embaixo Eu tô dando uma força Para os meninos E eu lembro Que foi bem Num projeto De começo De domingueiro Isso aí Tem uns 11 anos Atrás 11 anos Atrás De 11 para 12 11 anos Que eu já não tenho 11 Acho que já era Jerônimo Já E eu me lembro De sair Desde então A gente nunca mais Perdeu o contato E muito pelo contrário Muitos amigos Descendo mais Tá certo Vamos de modo Então Vamos tomar um careré O programa passa rápido Rapaz Vamos tomar água Ouvindo o que Vamos ouvir mais um Ok Bota um grilinho aqui Não pode não Que tem o grilo ali Rapaz Vamos lá Vamos lá Gatinha manhosa Dando beijo gostoso Amor proibido Amor proibido Amor de pecado Eu te quero e preciso Tô junto de você A minha vida Faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só pra fazer amor comigo Eu te quero e preciso Tô junto de você A minha vida Faz sentido Gatinha manhosa Gatinha manhosa Do beijo gostoso Me afasta e me arranha Mas as nossas desavenças Não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Me mudou contado Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúmes Vou te amarrar na minha cama Só pra fazer amor comigo Eu te quero e preciso Tô junto de você A minha vida Faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só pra fazer amor comigo Eu te quero e preciso Tô junto de você A minha vida Faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só pra fazer amor comigo Eu te quero e preciso Tô junto de você A minha vida Faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só pra fazer amor comigo Eu te quero e preciso Tô junto de você A minha vida Faz sentido Astramix Supermercado Atendimento especializado para você cliente se sentir em casa Sessão de frutas e verduras, padaria, açougue, bebidas Além de produtos com preços justos e de excelente qualidade Astramix Supermercado Avenida Ipiranga, número oitocentos e setenta e oito, bairro Goiabeiras, Cuiabá Telefone trinta e trinta e cinquenta e trinta e cinquenta e vinte e cinco setenta Astramix Supermercado Solução Toaletes Disponibilizamos para nossos clientes e parceiros um padrão de qualidade Preocupado com o melhor aproveitamento dos recursos naturais Locação de tendas, containers, banhinhos químicos para eventos e obras em geral Então já sabe Apertou? Temos a solução Solução Toaletes Rua Custódia Godói, número cento e trinta Bairro Água Vermelha Vazia Grande Telefone trinta e vinte e seis dois cinco nove oito Trinta e vinte e seis dois cinco nove oito Acesse solucaltoaletes.com.br Casa do Para-choque Desde o ano de mil novecentos e noventa e nove Trabalhando com a venda e a recuperação de para-choques novos e usados para nacionais e importados Despachamos para todo o estado de Mato Grosso Aceitamos todos os cartões de crédito e débito Casa do Para-choque Avenida Ipiranga, número oitocentos e quarenta e seis Bairro Goiabeiras, Cuiabá Telefone trinta e cinquenta e quatro trinta e trinta e dois Casa do Para-choque Celular Mania e Informática Fazendo manutenção em computadores Formatação de notebooks Recarga de cartuchos Desbloqueio de celulares E vendas em geral Celular Mania e Informática Rua Generoso Ponce, número cento e cinquenta e quatro Centro de Cuiabá Telefones trinta e vinte e cinco três meia meia um Ou trinta e vinte e cinco três meia meia oito Celular Mania e Informática Patrão Auto Center e Estética Automotiva Alinhamento e Balanceamento Suspensão, freio, super troca de direção Limpeza de óleo, limpeza de bico e de TBI Regulagem eletrônica Higienização de ar-condicionado Rodas, pneus, lavagem automotiva em geral Cristalização e espelhamento de pintura Lavagem americana Limpeza e hidratação de banco de couro Patrão Auto Center e Estética Automotiva Rua Livramento, número duzentos e dez Próximo ao Ginásio do Fiotão Centro de Várzea Grande Telefone três meia oito quatro meia um zero meia Patrão Auto Center e Estética Automotiva Casa do Ginete Chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas, artigos para montarias e acessões em geral Casa do Ginete Avenida Tenente Coronel Duarte duzentos e cinquenta e seis Centro de Cuiabá Telefone três três dois dois quatro oito meia oito Três três dois dois quatro oito meia oito Casa do Ginete Móvel e rente a car Atendimento vinte e quatro horas Aprovação do cadastro sem burocracia Atendimento personalizado Frota nova Todos os carros com ar-condicionado, som e insufium Diárias de vinte e cinco horas Entrega e retirada no aeroporto sem custo adicional GPS e cadeirinha de bebê para locação Terceirização de frota Móvel e rente a car Avenida Presidente Arthur Bernardes Sem números, sala 10 Jardim Aeroporto Várzea Grande Telefone trinta vinte e nove sete sete meia meia Trinta vinte e nove sete sete meia meia Eu não perco uma balada sertaneja E pra todo lugar que eu vou O meu pra lana está sempre comigo Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota Cinturão e o pra lana na cabeça Eu vou com o meu pra lana pra todo lugar Pra rave, pra micareta, pro pagode Hoje em dia, pode tudo E é por tudo isso e mais um pouco que eu também uso pra lana Pra lana, pra quem tem história A Eventual Uniformes Confeccionando uniformes para frigoríficos, fazendas, construtoras, social e empresas em geral Há vários anos no mercado, atendendo Cuiabá e toda a região Sempre com muita transparência e credibilidade Eventual Uniformes Rua Sebastião Ramos, número duzentos e oitenta e um Bairro Jardim Paula, Varzia Grande Telefone três meia oito quatro noventa trinta e nove Eventual Uniformes Tudo para a sua empresa vestir bem Casa do Tereré Ervas de vários sabores Mentoladas, crioulas, tradicionais Garrafas personalizadas Guampas, bombas e acessórios Chapéus no estilo pantaneiro E facas para churrasco Casa do Tereré Avenida Carmindo de Campos Anexo ao posto Cimarelli Número doze Telefone três meia três quatro três 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 quatro Três meia três quatro três 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 quatro Casa do Tereré Casa do Tereré Quando eu era criança Ouvia muitas histórias sobre este lugar Histórias que faziam parte do dia a dia Do meu pai e de muitas pessoas Histórias e lutas que há duzentos anos Vêm sendo travadas Nós estamos aqui Com o mesmo entusiasmo para mais duzentos anos de luta Atendendo Mato Grosso e o Brasil Faça parte desta história doando três reais Ligue Trinta cinquenta e cinco Vinte e dois noventa e três É isso aí, estamos de volta rapidamente Intervalo comercial Muito obrigado a você pela companhia O carinho da sua audiência Já tomamos aquele Tereré No bate-papo aqui Em off E para você que está na sua casa No seu trabalho Curtindo a nossa programação Muita gente trabalha no sábado Outros trabalham no domingo E também sempre nos acompanhando Os pais de família Dona de casa A mãe de família também É claro Então um grande abraço a todos Sítios, chacras, fazendas, comunidades Assentamentos Por toda a Baixada Cuiabana Por esse Brasil, o mundo Que nos acompanha através do nosso site www.programacafecaipira.com.br Agradeço demais a sua companhia O carinho da sua audiência Quer mandar abraço para alguém, Jotão Já está em casa Já está relaxado, tranquilo Relaxar, já tomar um Tereré Teste com a costela Teste cama Manda abraço, meu irmão Fica à vontade Bom, eu quero mandar um abraço Primeiramente, minha família, né Claro Pai, minha mãe Meus irmãos E todos os meus amigos Que me acompanham Quando eu vou tocar por aí Um abraço Um beijo de coração Para todos vocês Só isso A gente vai mandando decorrer Acho que ele ia fluir assim Não, não Não fora Porque o tempo é curto, né Tá certo No decorrer do programa A gente vai mandando abraço Com certeza Lá para os seus pais Você falou A comunidade é Piuva, né Piuva, em Barão de Melgaço Piuva, em Barão de Melgaço E eu tenho um carinho Em especial Em todas as comunidades De uma maneira geral Por toda a Baixada Cuiabana Que as pessoas se identificam muito Com o nosso programa De rádio em especial Porque a gente toca muito modão Muita música raiz E o homem do campo Aqui na cidade O povo já emociona Imagina lá, né Acordar cedinho Tomar aquele café Cuidar da criação A lida do dia a dia Que começa muito cedo Já fiz muito Fiz muito Cuidar da criação Isso é muito importante Bacana E as pessoas se identificam E o carinho Que a gente recebe Das pessoas que participam conosco É muito bacana, né Quem quiser contratar Joatã 65-9609-0146 Ou 65-9275-5344 E pelo Facebook Joatã Joatã Freitas Bacana, legal Tá trabalhando gravação De música Sim, eu tô com o projeto Fazendo parceria com algumas pessoas Com alguns músicos Se Deus quiser vai dar certo Que bom E assim que tiver Faz o favor pra mim Certeza Não precisa nem brulear pra presente Porque eu não ia de casa Vamos de moda? Vamos lá Desclássico também Vamos lá Nem mesmo outro rosto bonito Me faz se esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Me substitui Nem mesmo os melhores momentos Os braços de alguém Parar Com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis De se entender Por que Uma coisa estranha Marcou nosso fim E um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto grudado em você E já é minha cruz Nem mesmo com minhas orações Consegui me livrar Você Se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pra gente passar Pedaços quase impossíveis De se entender De se entender Porque Uma coisa estranha Marcou nosso fim E um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De se entender Uma clássica sertaneja Linda demais essa música É bom né rapaz Eu viajo na maionese Literalmente ouvindo essas bodas Eu gosto também Ai ai Como é que é o nome do paparazzo ali? Gilson Grande amigo Gilson Mas vocês estão vendo uns flash assim Um negócio assim É o paparazzo Gilson obrigado pela presença Grande parceiro Gilson Um abraço Grande abraço Gilson Vamos frisar mais uma vez Este telefone de contato Quem quiser Chama a atenção Prefeitos Presidentes de sindicatos rurais Contratantes de casas De shows Eventos particulares Com banda Sem banda Do jeito que mandar o freguês Do jeito que mandar A gente vai 65 9609 0146 Ou 65 9275 5344 Joatã Freitas Joatã Freitas Pode ligar Bacana Bacana Eu assino embaixo Bato o carimbo E assino embaixo Valeu Vamos mais uma companhia Vamos lá Vamos lá Já fui doente Naquela mulher Eu sei que agora Ela deve estar olhando de lado Tão sem graça Vendo o presente Passado Conversando de um assunto Que ela já sabe Qual é Esse é o meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jura pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repara No cabelo dela Foi puro ou triste Mas foi incapaz De ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Sabe aquela menina sentada Com um olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Naquela mulher Eu sei que agora Ela deve estar olhando de lado Tão sem graça Vendo o presente E o passado Conversando de um assunto Que ela já sabe Qual é Esse é o meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jura pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repara No cabelo dela Foi puro ou triste Mas foi incapaz De ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jura pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repara No cabelo dela Foi puro ou triste Mas foi incapaz De ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela Bonita essa música Rapaz Bonita Quem que é essa arte aí Henrique Juliano Bonita hein rapaz Eu sou fraco Dessa turma nova De 2013 pra cá 2013 Exagerado Tô brincando Cachorrão Claro A gente trabalha rádio Claro Acompanha as músicas atuais Mas com certeza Isso é uma música Que não toca em rádio Não Muito difícil Ela também Tá saindo agora Mas já nesse novo trabalho Esse novo trabalho Então Geralmente são as músicas Mais comerciais Então a gente não acaba Eu particularmente Só conheço as do Henrique Juliano Que toca no rádio Saiu fora daquele arroz com feijão Já não sei Por isso que estão perguntando Os grandes arroz Bom Frisar mais uma vez 65 9609 0146 Ou 65 9275 5344 Joatão Freitas Pode ligar galera Tá no rodapé aqui Onde monta? Vamos tomar um telé né? Passa rápido Vamos lá Vamos ouvir música Monta já Sai já não Não tá fácil ficar Sem teu amor aqui Que saudade que dá Chego a ter Chego a ter Meu amor é assim Bruto e sincero demais Sentimento e sentimento Amo você Me deixou assim Sombra na escuridão Arrancou de mim A paz, o sorriso e a razão É no som da viola que o peito chora Essas noites de lua jogando na rua Ai amor Ai amor Essas noites de lua jogando na rua É no som da viola que o peito chora Essas noites de lua jogando na rua Ai amor Ai amor Essas noites de lua jogando na rua Quando eu era criança Ouvia muitas histórias sobre este lugar Histórias que faziam parte do dia a dia Do meu pai e de muitas pessoas Histórias e lutas que há 200 anos Vêm sendo travadas Nós estamos aqui Com o mesmo entusiasmo Para mais 200 anos de luta Atendendo Mato Grosso e o Brasil Faça parte desta história Doando 3 reais Ligue 3055-2293 Eu não perco uma balada sertaneja E para todo lugar que eu vou Meu pra lana está sempre comigo Rodeio para mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar Numa festa de bota, cinturão E o pra lana na cabeça Eu vou comer o pra lana para todo lugar Para rave, para micareta, para pagode Hoje em dia, pode tudo E é por tudo isso E mais um pouco Que eu também uso o pra lana Pra lana Pra quem tem história Casa do Tereré Ervas de vários sabores Mentoladas Crioulas Tradicionais Garrafas personalizadas Guampas Bombas E acessórios Chapéus No estilo pantaneiro E facas para churrasco Casa do Tereré Avenida Carmindo de Campos Anexo ao posto Cimarelli Número 12 Telefone Três meia três quatro Três 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 quatro Três meia três quatro Três 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 quatro Casa do Tereré Casa do Tereré Casa do Ginete Chapéus, bonés, botas, botinas Camisas, camisetas Artigos para montarias E acessões em geral Casa do Ginete Avenida Tenente Coronel Duarte Ducentos e cinquenta e seis Centro de Cuiabá Telefone Três três dois dois quatro oito meia oito Três três dois dois Três quatro oito meia oito Casa do Ginete Solução Toaletes Disponibilizamos para nossos clientes e parceiros Um padrão de qualidade Preocupado com o melhor aproveitamento dos recursos naturais Locação de tendas, containers, banhos químicos para eventos e obras em geral Então já sabe, apertou? Temos a solução Solução Toaletes Rua Custódia Godói, número cento e trinta Bairro Água Vermelha Varja Grande Telefone trinta vinte e seis dois cinco nove oito Trinta vinte e seis dois cinco nove oito Acesse solucaltoaletes ponto com ponto BR Celular mania e informática Fazendo manutenção em computadores Formatação de notebooks Recarga de cartuchos Desbloqueio de celulares E vendas em geral Celular mania e informática Rua Generoso Ponce, número cento e cinquenta e quatro Centro de Cuiabá Telefones trinta vinte e cinco três meia meia um Ou trinta vinte e cinco três meia meia oito Celular mania e informática Patrão Auto Center e Estética Automotiva Alinhamento e balanceamento Suspensão, freio, super troca de óleo Limpeza de bico e de TBI Regulagem eletrônica Higienização de ar-condicionado Rodas, pneus Lavagem automotiva em geral Cristalização e espelhamento de pintura Lavagem americana Limpeza e hidratação de banco de couro Patrão Auto Center e Estética Automotiva Rua Livramento, número duzentos e dez Próximo ao ginásio do Fiotão Centro de Vazia Grande Telefone três meia oito quatro meia um zero meia Patrão Auto Center e Estética Automotiva Móbuli Rente a Car Atendimento vinte e quatro horas Aprovação do cadastro sem burocracia Atendimento personalizado Frota nova Todos os carros com ar-condicionado Som e insufium Diárias de vinte e cinco horas Entrega e retirada no aeroporto Sem custo adicional GPS e cadeirinha de bebê para locação Terceirização de frota Móbuli Rente a Car Avenida Presidente Arthur Bernardes Sem números, sala dez Jardim Aeroporto Várzea Grande Telefone trinta vinte e nove sete sete meia meia Trinta vinte e nove sete E sete meia meia A Eventual Uniformes Confeccionando uniformes para frigoríficos Fazendas, construtoras, social e empresas em geral Há vários anos no mercado Atendendo Cuiabá e toda a região Sempre com muita transparência e credibilidade Eventual Uniformes Rua Sebastião Ramos, número duzentos e oitenta e um Bairro Jardim Paula Várzea Grande Telefone três meia oito quatro noventa trinta e nove Eventual Uniformes Tudo para a sua empresa vestir bem Casa do Para-choque Desde o ano de mil novecentos e noventa e nove Trabalhando com a venda e a recuperação de para-choques novos e usados para nacionais e importados Despachamos para todo o estado de Mato Grosso Aceitamos todos os cartões de crédito e débito Casa do Para-choque Avenida Ipiranga, número oitocentos e quarenta e seis Bairro Goiabeiras, Cuiabá Telefone trinta cinquenta e quatro trinta trinta e dois Casa do Para-choque Astramix Supermercado Atendimento especializado para você cliente se sentir em casa Sessão de frutas e verduras, padaria, açougue, bebidas Além de produtos com preços justos e de excelente qualidade Astramix Supermercado Avenida Ipiranga, número oitocentos e setenta e oito Bairro Goiabeiras, Cuiabá Telefone trinta cinquenta e dois vinte e cinco setenta Astramix Supermercado É isso aí, estamos de volta rapidamente no nosso intervalo comercial Muito obrigado, sempre agradecendo e jamais me cansarei de agradecer O carinho da sua tão amável audiência aqui conosco Todos os sábados pela TV Mato Grosso, canal vinte e sete E as nossas reapresentações aos domingos Pela TV Assembleia, canal trinta, aberto, canal dezesseis TV Cabo Sim, também em ambos os horários, né? Das oito às nove horas da manhã E você que nos acompanha aqui por televisão Sempre convidando a estar conosco de segunda a sexta-feira Das quatro às seis e meia da manhã Mas por conta da legislação eleitoral Horário eleitoral de rádio Perdemos aí, perdemos não, né? Foi reduzido nosso horário em meia hora Durante esse período eleitoral Depois retorna tudo normal aí Então de segunda a sexta, lá pela Mega Fica aqui o convite pra você estar curtindo o melhor da música sertaneja Participando conosco, né? Já que a nossa programação lá é aberta Tem a participação dos nossos ouvintes e internautas, né? Por esse mundão de meu Deus Rapaz, tem cuiabano perdido nesse mundo, hein rapaz? Bom, esse último bloco Lembrou de mandar Que nós estamos quase finalizando o programa Esse último bloco Lembrou de mandar um abraço pra mais alguém Que você queira Alguém que apoie o projeto do Atan Freitas Fica bom tarde Dois grandes amigos Coração, Omar Calil e Tony Vitor Que me ajudaram muito e me ajudam Minha namorada também Camila André Isso é importante Não pode esquecer Meu amigo Juninho Parcerasso que sempre me acompanha Obrigado meu de coração E a todos vocês De casa Um beijo, um abraço De coração do Atan Freitas E contrata nós, né? E contrata nós Vamos de moda? Vamos lá Vamos lá, vamos ver O que temos pra hoje é saudade Mas quem de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade As bocas juntas e o calor No nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos vão tão comichando pra ligar Final 1504 pra falar Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Se a gente ficar junto Todo o tempo Mesmo assim eu te espero, espero Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto do coração Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos vão tão comichando pra ligar Final 1504 pra falar Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Se a gente ficar junto Todo o tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Eu te espero, te espero Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto do coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto O que temos pra hoje é saudade Esse menino aí também tá longe, né, menino? Tá longe, rapaz Cristiano Araújo Um abraço, grande Cristiano Conheci esse menino com o Cristiano e Gabriel, né? Sem esquecer também, cachorrão Tô com um projeto junto com o meu amigo Sassá Ali no Aratim Brothers Grande Paulo Fetter Isso mesmo É o aniversário dele hoje, né? Letícia, esposa dele, um beijão Pessoal muito bacana Sim Nas quartas Todas as quartas-feiras Ah, fica, vamos pra chamar a galera aí Convido todos vocês Pra estar junto com a gente Tomar aquela gelada Uma moda E tem também prova de tambores Prova de laço O pessoal faz o bolãozinho lá E E aproveita já Até umas três da manhã Até umas três da manhã Cerveja gelada É, e no outro dia Pra trabalhar Haja Neuza Aldina, né, querido? Haja Neuza Vamos de moda? Mais uma? Vamos lá Vamos lá Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Enquanto a insegurança Me deixou um adeus Amei você Sem truque e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis oferecer O que ninguém te deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara É da vida Nas mentiras Nas mentiras Nas palavras doces Se calou No teu olhar Tão frio A beleza No teu rosto Esconde Um coração Vazinho O que é isso, hein? Fim de noite, meu querido O povo pensando na vida Chora, sofrido Cachorrão O bom é que esses artistas Agora que estão surgindo Esses não estão deixando O romantismo pra trás Na verdade O romantismo Do ano passado Pra cá Tá voltando Graças a Deus Músicas com conteúdos Inclusive Do programa Retrasado Conversando com o Rafael Barros Conversando a respeito Dessa questão Do mercado musical Que as músicas Estão vindo novamente Com conteúdo Letra Arranjo Arranjo E tudo mais Tudo mais E pra gente que gosta É o Graças a Deus Graças a Deus Antes era um besterol Né, menino? Só pra vender mesmo Pra ganhar o Quest Graças a Deus Tá voltando Até os batidões Usar Rocha Com qualidade Musical Isso é muito massa Muito legal Bom, Jotão Obrigado pela presença Nosso tempo acabou Infelizmente Obrigado a você Por mim a gente ficaria Aqui se bate papo Ouvindo essas modas maravilhosas Agradeço de verdade Pela sua presença Desejo toda sorte E sucesso Do mundo É de coração Você sabe que é verdadeiro Sim E o que a gente puder Estar somando com o seu projeto Conte com nós Tá bom? Sucesso pra você também Nosso programa de rádio Aqui por televisão Rádio Você também, meu irmão E tá na noite Tocando na batalha Defendendo o pão de cada dia E a gente que militou Noitado aí Não é fácil, né? Vamos só ver a purpurina, né? Pois é E as pingas Do meu estombo, né? O estombo ninguém vê Ninguém vê E pra aproveitar Que a gente tá indo embora Frisar mais uma vez Telefone de contato Vamos lá 65 9609 0146 E 65 9275 5344 Jotan Freitas Pelo Facebook Pra vocês, galera Vamos lá Pode ligar Bacana, obrigado Obrigado mesmo Sucesso cada vez mais E é você que fica aí Curtindo o restante do nosso programa Convido a estar conosco Acessando o nosso site WW Conhecendo a nossa história, né? E o nosso trabalho Ouvindo o nosso programa de rádio Ao vivo Através do nosso site Revendo este programa E os demais programas Desde o princípio de tudo Até o programa mais recente Através do nosso site www.programacafecaipira.com.br Através das nossas redes sociais Pelo Twitter Pelo Facebook Instagram Skype Pesquisou o programa Café Caipira Sejam todos muito bem-vindos Segunda-feira 4 da manhã Pela Mega 95 FM Estarei lá Firme e forte No pé do entro Bom e gordo Com a graça de Deus Amém E aqui por televisão No final de semana que vem Aguardo a vocês Com muito carinho Muito respeito Um beijo no coração de cada um E simbora Ouvindo o quê? Pachorrão Mais uma vez Isso Agradecer primeiramente a Deus Obrigado A você pelo espaço Imagina Aos nossos amigos também Trabalham junto com você Nosso amigo Grilo Isso Valeu Grilo Que lhe abraça E vamos lá Não chore mais Sorri amor Eu trouxe o fim Da sua dor Não chore nunca mais amor Eu sou o sol secando a chuva No teu olhar Sou eu Que cuida e te peço por favor Não chore nunca mais amor Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma Calma Eu sou o sol secando a chuva Do teu olhar Do teu olhar Sou eu Que cuida e te peço por favor Não chore nunca mais amor Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma Valeu gente Valeu, tchau 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 Programa Café Caipira, oferecimento, Pralana Chapéus, www.pralana.com.br Sabor e Arte, Restaurante Self Service, 3025-4195, Casa do Tereré, 3634-3334